sobre as palavras do padre vieira de soror maria do céu esta gravação librivox está em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org tudo passa para o tempo nada passa para a conta passa-lhe a alva ao dia passa-lhe também a aurora passa-lhe do sol à hora e passa-lhe a tarde fria passa-lhe a noite sombria de tanta luz ameaça tudo passa passam as horas voando passam os dias correndo passam semanas incendo passam os meses andando passam os anos passando passam os cegres sem taça tudo passa passa o homem ao sopro só da morte que ar violento e como chega este vento logo desfaz este pó se queres pergunta a Jó o como este ser se passa tudo passa passou de dido a história passou de cartago o forte passou de césar a sorte passou de alexandre a glória passou de troia a memória de helena a beleza e graça tudo passa passou de raquel querida tanta perfeição brilhante passou de jacó amante tanta fineza oferecida passou de ester a florida beleza que ao rei enlaça tudo passa passou de açoer o prato que a terra e o mar convida passou de xerxes a lida passou de daria o trato passou de daria o trato passou com o tempo ingrato tanta pompa por fumaça tudo passa passou de cresça passou de cresça passou de cresça passou de cresça o tesouro passou de círcio o canto passou de círcio o encanto passou de midas o ouro de si mesma a vida a gouro tudo consigo trespassa tudo passa passa o cetro dominante passa o cetro dominante passa a mitra pretendida a tiara esclarecida a púrpura relevante tudo passa em um instante porque assim a morte o traça tudo passa passou a idade dourada passou a idade dourada a jerusalém por erro passou a idade de ferro a roma que então armada passou em tróia abrasada a soberba em que se enlaça tudo passa passam do abril as flores passam do estio os frutos do mais rendido os tributos do mais amante os amores na cara passam as cores que a formosura relaça tudo passa passam os bens por momentos passam os gostos voantes as fortunas por instantes as glórias por pensamentos tudo passa como os ventos que é ar quanto o mundo abraça tudo passa passa o ser de maior dura o homem de mais valor a mulher de mais primor a flor de mais formosura a pedra ao tempo atura por mais que a água desfaça tudo passa de fantasias escuras passam venturas sonhadas passam glórias acordadas como sonhadas venturas passa já que tanto a puras a fortuna e a desgraça tudo passa nada passa para a conta em aquele estreito passo aquele aperto terrível aquele juízo horrível aquele fatal trespaço aquele apertado laço adonde a alma se caça nada passa em aquele instante fero aquele grande momento aquele escondido intento aquele transe severo aquele processo vero aquela clara devassa nada passa em aquele breve ponto donde a eternidade vai aquele afogado ai aquele miúdo conto donde não há contraponto adonde não há trapaça nada passa em aquela amarga conta donde sem fazer ruído o pensamento escondido já declarado se conta ali adonde se monta té uma palavra escassa nada passa não passa por derradeiro um pensamento em tal tento e não passa um pensamento porque não passa um argueiro o átomo mais ligeiro naquela rede se caça nada passa não passa a culpa presumo e é de fé que se creia nem miúda como areia nem desfeita como fumo ali em breve resumo tudo sai àquela praça nada passa não passa a folha não passa a folha é em tal leve entidade que se prende a vaidade ao dom de se apalpa o ar provão não pode passar por mais que o vento a disfaça nada passa o cristal não passa não ali que impudicice a tal para manchar um cristal basta uma respiração o mais limpo coração aquela luz se repassa nada passa gota não pode passar de culpa que ali se esgota donde não passa uma gota como há de passar um mar se nesse mar se afogar uma esperança desgraça nada passa não passa isso por fio nem o fio mais delgado que ali um fio abastado para se pôr por um fio dá conto livre ao vedrio de um nó se nele se enlaça nada passa nem passa nem o diamante que sem valer-lhe tal medra sobre firmezas de pedra examinam leis diamante a pureza mais constante ainda que pedra se faça nada passa não passa para que o tomem os nadas que aqui parecem pois neste exame aparecem se em outro exame se somem este nada passa o homem pela memória o repassa nada passa mortal pois passa tudo vida avara homem pois nada passa nem se escuta como te prendes donde nada para como delinquos donde tudo acusa como tua importância não repara o que tua malícia não recusa responde-me na dúvida bem posta mas quem não tem razão não tem resposta pois tu que sem resposta me lastimas a perguntar te torno por se mudas quando há vida pegado em que te afirmas quando há conta esquecido no que cuidas que tens vida imortal aqui confirmas o que alma mortal tens em o que cuidas o homem torna logo dessa calma que vida mortal tens e imortal alma como aqui te pergunta meu gemido porque já só te falo por lamento como quando da vida tens sentido não tens dize da alma sentimento dói-te dize um suspiro mal perdido e não te dói um superior alento o dói-te de tua alma em melhor medra alma a fizeram não a faças pedra desculpar te ousarás no transe amargo dirás eu não cuidei na ardente ira não mortal porque ali não há descargo homem não porque ali não há mentira no lance sem parelha grave cargo nem a ti tens por ti tudo te atira que poderá valer no castigo se a ti próprio te tens por inimigo na hora que parou a parca horrível é o temor da conta o susto forte vê quão cruel será e quão terrível o que passa na morte mais que a morte qual estarás do golpe no possível qual ficarás na dúvida da sorte dize ó mortal como humanos gemes se ao juízo não temes a que temes se cuidas que está longe a despedida deste alento vital te enganas antes de instantes se compõe a tua vida quem de instantes se faz é por instantes desses mesmos minutos que é tecida há minutos se gasta são voantes olha que a conta é larga a vida escassa tudo passa mortal e nada passa o e nada que é que é o que é Obrigado.